Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar avaliando nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão ingressar para que você possa se tornar um assinante pago do Google. Aproveite para assistir, obrigado. Há um ira se esforçam para superar esses perigos e tudo o que enfrentarão, e para reverter todas as más tendências e estabelecer uma vida feliz novamente. Aquele um contou a todos sobre seu amor pela história e agora agiu para se livrar de todos esses sentimentos e viver uma vida feliz com era. Ilmoglu receberá a recompensa por essa ação e construirá um futuro feliz com a história? Que tipo de processo você acha que nosso casal seguirá no final deste futuro no caminho para o casamento, e as pessoas que tentam arruinar a felicidade de nosso casal terão sucesso no restante desse processo? Se você não quer que essas pessoas tenham sucesso, se quer que nosso casal viva uma vida feliz, diga isso também. Com a história, a outra bruxa sai e começa a andar. Ira se tornou uma ferramenta nos jogos dessa bruxa e deu-lhe a oportunidade de implementar todos os seus planos. Enquanto Iga caminhava com essa bruxa, um homem se aproximou por trás e bateu nas costas de Icran com um pedaço de pau. Ira não consegue entender o que aconteceu com esse golpe por trás e de repente cai no chão, tentando entender o que aconteceu. Será que Ia sairá dessa situação? Eles vão se constar a história ou vão usá-la como uma ameaça? A menina quer que a escola e Ia sejam felizes agora e que façam as pazes e continuem esses lindos momentos no futuro. Ia foi sequestrada e o que você acha que Orcon fará quando receber essa notícia? Queremos que nosso casal seja feliz e tenha um lindo casamento no futuro. O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Para mais detalhes e mais vídeos de análise desse tipo, continue nos assistindo. Inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos. Compartilhe suas ideias conosco e reláte-as para nós. Deixe-nos saber assistindo nossos vídeos até o final. Siga-nos. Divirta-se. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo seus vídeos. Por favor, leia todos os comentários do Ticket e nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão. Você pode se inscrever a partir daí. Divirta-se. Obrigado. Irã. Depois de um dia cansativo, Irã vai até o e diz a Orã que hoje estava muito cansado e ela estava muito cansada. Orã diz a Ira que sua felicidade não deve ser sacrificada e que ele deve ser sempre uma pessoa mais feliz. Ira olha para você e diz que você é uma pessoa honesta e honesta e um homem como Elif. Aquilo um ficou surpreso com essas palavras e não conseguiu entender porque disse tais palavras a Ira. Nosso casal agora está no caminho certo para ser feliz e o casamento deles está realmente prestes a acontecer, disse ele. Como ficará o nosso casal de gelo jogando fora e o livro no final de dias felizes e tranquilos? A menina quer que nosso casal seja feliz e viva uma vida tranquila, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir isso. Você acha que nosso casal viverá uma vida feliz e pacífica? O que você acha que eles viverão juntos no final desta vida feliz e pacífica? Em que tipo de situação eles estarão como resultado de toda essa vida e experiência? Ele vai desde a rua até a casa da família de Kenan para tomar banho e tira uma foto da mãe de Kenan. Olhando para esta foto, Nusá ficou muito surpreso e comecei a pensar que o dono desta foto era Ira e se ele era irmão de Ira ou do Kenan. Você acha que Ira e irmão de Kenan e você tem um vínculo de sangue entre Kenan e Ira? Você acha que depois desse vínculo de sangue ficará claro que Kenan e Ira são realmente irmãos e criarão uma vida feliz para todos? Nusá disse à família de Kenan que esta foto pertencia à história. Todos ficaram muito surpresos depois desta foto. Você quer que nosso casal seja feliz e que essa foto seja real e se tornem irmãos de Ira e Kenan? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua nos seguindo para mais detalhes e mais vídeos de análise. Compartilhe seus pensamentos cerebrais em nossos vídeos conosco e continua nos assistindo. Obrigado, divirta-se. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar avaliando nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão ingressar para que você possa se tornar um assinante pago do Google. Aproveite para assistir. Obrigado. Há um ira-se esforço para superar esses perigos e tudo o que enfrentarão, e para reverter todas as más tendências e estabelecer uma vida feliz novamente. Aquele um contou a todos sobre seu amor pela história e agora agiu para se livrar de todos esses sentimentos e viver uma vida feliz com era. Ilmoglu receberá a recompensa por essa ação e construirá um futuro feliz com a história? Que tipo de processo você acha que nosso casal seguirá no final deste futuro no caminho para o casamento, e as pessoas que tentam arruinar a felicidade de nosso casal terão sucesso no restante desse processo? Se você não quer que essas pessoas tenham sucesso, se quer que nosso casal viva uma vida feliz, diga isso também. Com a história, a outra bruxa sai e começa a andar. Ira se tornou uma ferramenta nos jogos dessa bruxa e deu-lhe a oportunidade de implementar todos os seus planos. Enquanto Iga caminhava com essa bruxa, um homem se aproximou por trás e bateu nas costas de Icran com um pedaço de pau. Ira não consegue entender o que aconteceu com esse golpe por trás e de repente cai no chão, tentando entender o que aconteceu. Será que Ia sairá dessa situação? Eles vão sequestrar a história ou vão usá-la como uma ameaça? A menina quer que a escola e Ira sejam felizes agora e que façam as pazes e continuem esses lindos momentos no futuro. Ira foi sequestrada e o que você acha que Orcon fará quando receber essa notícia? Queremos que nosso casal seja feliz e tenha um lindo casamento no futuro. O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Para mais detalhes e mais vídeos de análise desse tipo, continua nos assistindo. Inscreva-se em nosso canal e curta nossos vídeos. Compartilhe suas ideias conosco e relata-as para nós. Deixe-nos saber assistindo nossos vídeos até o final. Siga-nos. Divirta-se. Obrigado.